Eu sou o Rui Bote e dou-vos as boas-vindas a mais um workshop da casa. Hoje vamos aprender a construir um mini jardim mágico. Vamos aqui apelar por um momento familiar, já a prever o dia para comemorarmos o Dia Mundial da Criança, que está quase aí no dia 1 de junho. Então com este workshop vamos aprender a decorar um mini jardim, as dicas e truques para manusear os catos e suculentas e também as características e necessidades destas plantas. Já sabem que as vossas questões, as vossas dúvidas, são respondidas aqui em direto no nosso formato live streaming através das nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Se possível, damos a resposta no decorrer do nosso workshop, se não garantimos que mais tarde todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. E para nos ajudar a construir um mini jardim, temos uma convidada, diria que até muito especial. É uma criadora da Minimo Gardens e desenvolve mini jardins para crianças e também para adultos. é autora do livro Grandes Jardineiros de Pequenos Jardins e também colabora com a revista Jardins. Duas boas-vindas à Elisabete Vila Viçosa. Muito obrigada. Bem-vinda, Elisabete, à nossa sala do workshop. Muito obrigada. Obrigada uma vez mais pela oportunidade de voltar aqui, a Elen Romerlan. É com muito gosto que volto sempre, especialmente agora que também tenho um bebê novo, não tão mini quanto os jardins, mas de facto é uma oportunidade muito boa. Eu proponho que começássemos mesmo por aí, Elisabete, já que referiu o teu livro. Exatamente. O meu livro é Grandes Jardineiros de Pequenos Jardins, portanto é um livro que é ilustrado e tem fotografias, mas que sobretudo pretende desmistificar aquela linguagem técnica e difícil, que muitas vezes é linguagem... Não tão acessível. É, não tão acessível, especialmente aos mais pequenos. A minha teoria é baixar a linguagem para que os pequeninos percebam, assim os adultos também percebem. Ok. É do interesse de ambos, então? É, portanto, eu costumo dizer, eu escrevi um livro para crianças, mas acho que é do usufruto para toda a família. É um livro... Ainda não foi lançado, está em pré-venda, não é? Está em pré-venda. Está em pré-venda no site da editora Livres Horizonte, com desconto 10% e com portos grátis, e podem encontrar também pré-venda em todos os outros sites de livrarias, a UQ, a FNAC, o Bertram. É até aí o dia do lançamento oficial, qual é? É, no dia da criança. Pronto, é o mesmo propósito, não é? É o mesmo propósito, sim. Então fica aqui uma sugestão. Eu acho que sim, fica aqui uma sugestão ótima. Exatamente, para o dia da criança. E a atividade que eu vou realmente desenvolver aqui tem a ver com as plantas que eu aconselho sempre para os mais pequenos, que são as plantas mais fáceis de cuidar, que são as suculentas, e que é uma adaptação de uma das atividades que está aqui dentro, de mini jardins. Tendencialmente, eu trabalho com crianças que não têm quintal, ou não têm jardim, e portanto, a ligação que eles têm à natureza é sempre muito reduzida em vasos, e portanto, os mini jardins é um bocadinho isso, é trazer a natureza para dentro da casa da criança. Uma alternativa a quem não tem um espaço verde, não é? Exatamente, exatamente. Desta vez, vamos fazer um bocadinho mais para o exterior e aproveitar uma floreira e tornar uma floreira um bocadinho mágica. Portanto, vamos abordar um... em inglês, eles dizem que são os Fairy Garden, portanto, há muito este conceito lá fora, que é criar um jardim de fadas, e nós adaptamos ou para um ambiente mais fantástico, ou então para qualquer outra bonequinha ou figura que uma criança possa gostar. No fundo, é atrair o gosto da criança e o olhar da criança até à natureza, através também da diversão e de algo que lhes é muito querido e familiar, que é a parte da brincadeira. Desenvolver a imaginação, não é? Porque no fundo, não tem limite. E muitas vezes estes mini jardins, ou em tamanho maior, também funcionam um bocado como um cenário em que depois eles desenvolvem esse imaginário, e contam histórias, e entram com personagens pequeninas que tenham, ou que não tenham, e é só a imaginação que funciona. E quando ficam emburrecidos desse cenário, podem alterar para o outro. E sempre em contato direto com a natureza, porque depois eles escolhem as plantinhas deles, e é incrível. Como nós achamos que às vezes os meninos, as crianças, não são tão apegadas às plantas, mas depois tomam realmente conta delas, das plantas, e querem regar. Tu tens consciência disso, não é, Elisabete? Tenho, tenho. Quando tens trabalhado mais de perto. Sim, quando dou os workshops, é inacreditável como eles deliram na argila expandida, ou no substrato, e nós notamos que eles, de facto, não têm este contacto tão diário com a natureza. E assim é uma oportunidade de ter. E este livro é... Acabaram-se as desculpas. Já não há desculpas. Tudo que está aqui, podem fazer em casa. Não há desculpa para isso. Está aqui tudo muito simples, é mesmo muito, muito fácil. Com linguagem acessível, como tu mencionaste. Sim, exatamente. É extremamente importante. E é completamente ilustrado. Portanto, tem sempre o cuidado de falar, mostrar as plantas, como é que elas são. Tem imagens apelativas. Apelativas. E depois tem também as atividades, pronto. E é muito interessante. Depois as pessoas revêem-se no que está aqui, não é? Porque tem um todo, um passo a passo, e é muito fácil desenvolver em casa. E muitos dos produtos que vem mencionar no livro, nós temos desculpas nas nossas lojas, não é? Completamente. Completamente. Acho que não há um produto que não esteja nas nossas lojas. Tudo em secção de jardim. Mãos à obra, então vamos começar. Olha, posso ficar aqui com o teu livro, posso guardá-lo aqui deste lado. Vou deixar aqui. Vou ficar aqui a olhar para nós. Exatamente. Então sim, vamos começar. Então, qual é o primeiro passo? Para quem quer desempenhar esta tarefa? Então, o primeiro passo, seja ela uma floreira ou seja ela um vaso, especialmente se for fechado, o mais importante é garantir-nos uma boa drenagem de todas as plantas. Plantas carnudas, catos ou suculentas, é então essencial. Porque como elas têm muita aguinha dentro das suas folhas, temos que garantir que não há um excesso de água. E uma das coisas que nós usamos para que esse efeito é de facto a argila expandida. A argila expandida em contacto com a água, a lastra, e, portanto, absorve o excesso de água que nós vamos ter no nosso vaso. Portanto, a primeira coisa que nós fazemos é criar uma boa camada de argila expandida, que vai largar muito pó, mas eu acho que é muito interessante o contacto com a argila e as crianças gostam muito. Eu já comecei, portanto, a colocar aqui. Vou só pôr o restante. E esta argila vai-nos, então, proporcionar... A ter essa camada é o primeiro passo. É o primeiro passo. Depois, para que... Eu chamo-me de fazer uma cama. Vou lá, como se eu fosse fazer um workshop aos pequeninos. É uma caminha. Temos aqui a nossa parte da cama e vou pôr uma manta, a manta geotéxtil, para quem não tem, tudo bem. Aqui, nas vossas lojas à venda, e há rolos grandes e dá para vários tipos de vaso. Basta cortar no tamanho do vaso que nós pretendemos. Se for deste tamanho, corta-se deste tamanho. Se for maior, cortamos em maior. Vem a rolo e é possível cortar à medida que pretendemos. Se realmente não tiverem, podem usar um pedaço de algodão velho que tenham por casa. Também podemos sempre dar uma segunda oportunidade aos objetos que temos em casa. E uma manta já não é muito aconselhável, não é? De cima é o algodão. O que é que acontece? As mantas permitem que a água passe. Portanto, não vai ficar aqui a enxergar as raízes das nossas plantas. Passa, mas não passa o substrato. Vai evitar que as raízes apodereçam, não é? Exatamente. Exatamente. E portanto, nós vamos fazer uma caminha aqui com a nossa manta para evitar, então, que o substrato se misture com a argila expandida, mas que ao mesmo tempo a água possa sair. E sem chegar até à argila, a argila expande, não é? E assim garantimos o não excesso de água. Agila expandida, manta geotéstil. Manta geotéstil. E depois fazemos uma seleção das nossas plantinhas. Eu aconselho sempre, em termos de composição, tudo o que for mais alto, ficar atrás. Portanto, eu vou trabalhar daqui, não é? Imagina que é a criança. Tudo o que for mais alto, fica atrás. Se isto, imagina que isto vai ficar abaixo de um alquimpo, e vai ficar encostado a uma parede. Então fica sempre mais composto, não é? Temos as plantas altas atrás e vamos fazer uma espécie de escadinha e vamos descendo. E o promenópolis pode ficar no centro. E aqui é a mesma coisa, começamos sempre das mais altas para as mais baixas. Então aconselhas as mais altas atrás. Sim. Até mesmo para regar, não é? Se nós estivermos a regar deste lado. Sim, facilita bastante a rega, claro. É, não é? Pronto, portanto, tentar sempre pôr nos cantos e atrás as plantas mais altas. E depois vamos brincando com a composição. E isto não há certo nem errado. Eu acho que depende do gosto de cada pessoa. É uma das vantagens deste trabalho, não é? Não há perigo de errar. Não há. Aqui o importante é que, de facto, facilita a rega, facilita o facto da criança depois tentar chegar aos seus brinquedos ou às suas peças decorativas, mas se é uma planta alta à frente, vai atrapalhar. Se ficar atrás, é muito mais fácil o manuseário, portanto, é muito mais acessível. Claro, facilita muito mais. É verdade. Para plantar estas plantinhas, estas suculentas, temos um substrato adequado, portanto, convém ser sempre um substrato, seja mais aronoso, porque permite o escoamento da água. Lá está. Nunca afogar as nossas raízes, que é muito importante. Temos sempre que pensar que isto são plantas que vêm do deserto, muitas vezes do deserto do México, e, portanto, chove assim muito, muito, de vez em quando. Quando chove, chove muito, mas é muito esporadicamente. Exatamente. E a rega tem que imitar um bocado a natureza, não é? Nós podemos até regar muito, mas depois só dali uns dois ou três meses é que voltamos a regar. Vai sempre depender quais é que são as condições em que se encontra a nossa floreira. Mas, à partida, estas plantas exigem muito pouca água. Também exigem... E o que é que tu aconselhas? Mesmo que seja muito pouca, qual é que é o teu aconselho? Vai sempre depender um bocadinho. Se ele apanhar chuva, eu diria que a água da chuva é mais do que suficiente. Já é o suficiente. Sim, sim, já é mais do que suficiente. E, aliás, até pode acontecer que no inverno elas possam cair muitas das folhinhas e depois podem voltar. E no verão? Que é a extensão que temos mais próxima? Vai depender um bocado também do sentido onde ele está. Se tiver muita sombra, uma vez por semana será suficiente ou até de 15 em 15 dias. Se tiver ali, de facto, sempre ao sol constantemente, uma vez por semana é suficiente. E as crianças e até acho que os adultos à medida que vão detendo as plantas vão-se apercebendo. Que a folhinha dá mais bochinha. Vão comando-se a consciência, não é? É, vão. E isto às vezes é um bocadinho de tentativa-erro, não é? Vá, um bocadinho água a mais, para a próxima pomos menos e acho que isso faz parte da aprendizagem. O errar é importante para a criança e não podemos desmotivá-la. Não deve ser muita que é para depois não estragarmos aqui a nossa operação. Isso é que não. Exatamente. E pronto, agora a segunda parte. Como temos uma floreira bastante grande e fiz uma seleção ainda de algumas plantas todas elas são suculentas não temos aqui nenhum cato especificamente mas depois eu posso dar uma dica de como tratar os catos. Porque de facto os catos picam. Sim. E há muito aquela questão de ah, não mexas que pica. Nós temos uma aloe vera que por acaso tem uns piquinhos. Muitas vezes para tirar Mas há aquela tendência para rejeitar os catos precisamente por essa razão. Coitadinhos, não é? E também merecem ficar na nossa floreira. Merecem e são muito bonitos, não é? E também traem flor também fazem flor como esta aqui E existem muitas espécies de catos nós associemos sempre aqueles com os picos o tradicional cato mas hoje existem as plantas É muito interessante porque nós achamos que catos é uma coisa e suculentas é outra. A grande verdade é a família é suculentas e depois dentro da família das suculentas há os catos. Ou seja, todos os catos são suculentas mas nem todas as suculentas são catos. Ok. Ou seja, dá para pôr na mesma floreira um mix destes dois tipos de plantas porque têm as mesmas necessidades. Exatamente. Seria mais difícil colocarmos outro tipo de planta. Se eu quiser pôr uma erva aromática juntamente com suculentas não vai resultar porque a erva aromática à partida vai necessitar a existência de água é muito maior e portanto iríamos afogar as nossas plantas. Esse é um aspecto importante quando vamos decidir as plantas que queremos colocar na nossa floreira. Há sempre aquele truque de ok, eu até ponho aqui mas vai dentro do vaso e portanto eu quando regar vou só regar esta e o vaso se for especialmente se for de plástico como ela é completamente impermeável há água que eu pus nesta imagino que isto aqui é alecrim alecrim não bebe muita água mas sei lá orégãos não é? Ou outra planta que nós achemos que tenha muita água então encaixam-la no nosso jardim mas bem dentro do vasinho não vai estar no mesmo substrato que as restantes isso é uma boa técnica porque podemos só regar esta e a água não passa para as restantes e pronto basicamente é isto que nós precisamos fazer o ideal sempre para as crianças é facilitar começar pelas mais fáceis e depois à medida que vamos evoluindo vamos aumentando o grau de dificuldade ok então passar aqui um bocadinho para a ação eu tinha falado que estas plantinhas efetivamente precisam de um substrato um bocadinho mais específico portanto é um substrato que não é tão rico em nutrientes porque elas são um pouco exigentes eu costumo dizer que elas são o camelo das plantas e não são muito voradoras portanto é um substrato mais aronoso portanto nós ao tacto sentimos logo que tem muito mais areia não é? e portanto a ideia é sempre colocar bastante substrato o substrato já tem os nutrientes que elas precisam inicialmente para os seus primeiros seis, nove meses e depois então ir dando um bocadinho mais de adubo enquanto colocas o substrato vou-te fazer aqui a primeira questão que surgiu a Paula Moraes pergunta-nos em vez da manta geotéxtil será que podemos usar TNT? eu acho que sim acho que vai depender também um bocado o importante aqui do material porque também tem muito a ver com fibrosa é o material à partida eu diria que sim se não for muito espesso o que é importante é que a água passe isso é que é o mais importante de facto consiga passar água qualquer material que seja em que a água se consiga eu até costumo dizer para vasos pequeninos até um filtro de café dá é isso que acontece quando fazemos café não é? passa a água com o café mas as borras do café não passam é exatamente o mesmo sistema de filtragem é que o ideal é sempre filtrar a água vamos ver se eu consigo neste caso usaste duas embalagens é de cinco litros não é? cada uma destas é cinco litros estas são ótimas para vasinhos pequenos que é para também termos no noção das quantidades a utilizar para uma florada desse tamanho sim a Ciro tem embalagens maiores estas são ótimas para dentro de casa de facto a maior funciona se calhar mais facilmente para floreias eu se calhar ainda vamos ter que usar mais quando são crianças muito pequeninas podemos deliberadamente não plantar muito à superfície ou seja com os elementos chuva o vento os brinquedos podem ficar muito expostos ou seja quando digo brinquedos digo estas coisinhas da decoração que é o que vai dar a magia ao nosso vaso ou à nossa floreira se nós fizermos algo mais rebaixado essa é a parte criativa do nosso projeto se nós fizermos algo mais rebaixado o que é que acontece a criança tudo bem tem que baixar mais um bocadinho mas a verdade é que fica tudo mais concentrado e fica mais seguro até mesmo para a criança poder ter acesso quanto mais elevado mais exposto aos elementos quanto mais baixo mais seguro fica eu se calhar vou ter que ainda não temos não sei se há mais substrato temos aqui em frente se precisar sim podes retirar eu acho foi podes-me só ajudar eu vou cortar claro que sim vamos ter que por essas mais dois obrigada o facto esta floreira não precisa ser uma floreira tão grande quando nós estamos se for necessário temos mais uma embalagem eu acho que vai ser necessário vai ser necessário até o idoso aqui mais uma embalagem eu se calhar comece já a plantar e depois coloco essa no final vou poder deixar pode ser claro que sim então nós já pusemos normalmente fazemos cerca de meio meio floreira ou meio vaso eu ia-te fazer precisamente essa questão que é só para perceber quem está a ver portanto nessa fase tu vais encher só metade da floreira sim eu vou aproveitar o substrato que normalmente as plantas já trazem portanto o próprio substrato que vem aqui nós chamamos de torrão porque a minha teoria é que o substrato não se estraga no máximo ele perde nutrientes mas como nós estamos a colocar um substrato novo elas vão consumir a alimentar então o substrato portanto o importante não é darmos para mudar de substrato é sim enriquecer o substrato que já temos que é o que acontece na natureza a natureza quando nós plantamos uma árvore no nosso terreno nós não estamos constantemente a mudar toda a terra que lá está o que nós fazemos é acrescentarmos uma adubação e nas nossas floreiras é idêntico isto não é lixo nós conseguimos de facto aproveitar a terra ou o substrato que nós temos em casa de torrão esta plantinha é muito gira isto é uma suculenta aliás todas elas são suculentas e ela é muito conhecida por orelhas de Shrek aquele monstruinho verde porque de facto todos nós conhecemos o Shrek certamente fazem muito lembrar as orlinhas dele as meninas adoram esta planta eu reparto tens uma técnica para retirar tenho uma técnica para retirar é verdade nós nunca podemos agarrar pela planta senão vamos o risco de magoar e partir portanto o que eu faço é nós muito delicadamente vamos aportando o nosso vaso normalmente são vasos de plástico que são fáceis de aportar eu vou incliná-la apoia-la na minha mão e vou puxar o vaso às vezes o que acontece temos aqui raízes de fora já está na altura de transplantar este esse é o sinal que devemos transplantar que ela está a precisar não é de mais espaço as raízes da nossa planta não sei se conseguem perceber ela circula portanto assim em roda não é de uma forma circular são raízes circulares e aguentam muito tempo dentro de um vaso mas a determinada altura se tiverem espaço para sair começam a sair e portanto nós vamos imagino pôr esta aqui assim eu normalmente até desfaço um bocado as raízes e o torrão só para ela se libertar um bocadinho e ir-se habituando à casa nova é um bocado como nós não é? é uma mudança não é? exatamente vamos para uma casa nova é maior então também vamos para mais coisas aqui é um bocado assim vamos encaixá-la e vai ser uma casa cheia vai ser uma casinha cheia aqui assim vamos fazer a mesma coisa repetimos a alteração com as outras plantas as outras suculentas do mesmo modo apertas o vaso às vezes cada vasinho tem mais do que um pé portanto nós aqui temos três pés de suculenta o que é ótimo porque vimos à loja e pensamos ah comprei uma planta afinal são três nessa fase devemos ter algum cuidado não é? pois precisamente por isso e afinal são três então até podemos fazer três vasinhos um só que comprimos na loja conseguimos fazer três vasinhos em vez de só um por exemplo ela aqui claramente está a soltar-se isto é uma planta e aqui temos mais duas eu vou tentar pôr então as mais altas assim mais à frente se mais atrás fica atrás não é? isto só ficou assim um bocadinho fundo depois eu vou tentar subir ainda com a outra com o outro saco e mais uma esta é uma equivéria esta será talvez a suculenta mais comum que é aquela que faz sempre lembrar umas florzinhas umas rosas quando pensamos em suculentas associamos a esse aspecto não é? está com umas flores muito bonitas as suculentas normalmente até dão flor não no verão mas mais em tempo quase de inverno primavera e esta pode ficar aqui assim vais utilizar mais uma? ai eu queria usar toda porque a floreira é tão grande e acho que dá para aproveitar e nos fazermos assim um mix interessante para não parecer vazio não é? e sobretudo para se perceber que há tanta variedade não é? a nível de cor de estrutura até de de volume o teu foco passa precisamente também por aí diversidade de plantas não ser muito do mesmo não é? digamos assim e nós temos aqui uma família muito grande de plantas plantas de facto são as minhas que aproveitar e esta por exemplo temos aqui que está um bocadinho presa há quem faça sempre também uma poda de raiz portanto quando as raízes são realmente muito grandes podemos cortar um bocadinho que é para as limpas é um bocado também como se faz com o cabelo não é? às vezes quando se corta mais o cabelo potencia o crescimento e portanto vamos tentar esta dividiste ao meio não foi? esta dividi ao meio porque elas são muitos são muitos pezinhos e portanto como eu quero depois a criança brinca mais aqui prefiro que as plantas fiquem mais atrás ou seja a parte de trás tu estás a preencher não é? sim é porque é muito complicado depois para a criança fica com medo de chegar ai não quer partir mas quer ir buscar o brinquedo e então mais vale criar uma zona é quase como um quarto de quarto das crianças porque as crianças têm essa sensibilidade para não estragar e depois até ficam com medo de mexer e daí é que eles mexam mas mexam com consciência de que de facto temos aqui um ser eu vou retirar estas aqui que já estão um bocadinho murchinhas que não vale a pena estarem aqui e é muito chique este contacto com as plantas as crianças de facto ficam com uma sensibilidade diferente ou seja eu costumo dizer que as plantas são os novos new pets os novos animais de estimação eu era na quarentena acho que a gente sentiu um bocado isso porque as plantas de repente ganharam aí não foi só as crianças foram todas as plantas ganharam uma dimensão diferente na vida das pessoas e acho que finalmente começamos a ter a noção que a natureza realmente nos faz falta e que nós fazemos parte da natureza e que está na altura de chegar aqui eu vou pôr este se calhar aqui estas bocadinhas se calhar das para o fim ainda tens uma grande não é? eu tenho aqui uma ainda vai ficar um bocadinho fundo e depois eu vou fazer vou tentar alisar ali a frente mas eu vou utilizar até a balagem de substrato eu confesso que pronto sou muito apologista de mexer na terra e no substrato às vezes acabo a ideia é mesmo essa não é? isso nós queremos transmitir eu acho que sim eu acho que é muito importante o fato de querer-se mexer eu acho que isso é muito importante quando nós também temos situações destas em que de facto não temos a quantidade de substrato suficiente porque acontece não é? não conseguimos fazer bem os cálculos ai a floreira afinal era tão grande não faz mal podemos até dividir a floreira ou pôr num fundo falso ou assumir e tornar mais baixinho tudo e desta forma incentivamos as crianças a mexer na própria terra exatamente podemos criar montanhas não é? ou seja os terrenos também tem o seu próprio relevo e nós podemos criar uma espécie de montanha na nossa própria floreira uma montanha mágica por exemplo e eu vou sempre colocando assim o substrato a tapar as raízes das nossas plantas e segundo a tua experiência as crianças já que estamos a sim o nosso foco vai mais para as crianças eles mantêm o primeiro trabalho que fizeram ou depois voltam a fazer outro? e nos meus workshops eles saem de lá com o vizinho que criaram e mantêm depois também não deves saber mas eu recebo muito feedback positivo porque muitas vezes eles até metem na mesinha de cabeceira e lá se vai aquele mito de que as plantas fazem mal no quarto que é mesmo um mito não fazem mal nenhum bem pelo contrário ajudam a oxigenar o nosso ar da nossa casa sim é um rique de fato não é? é muito completamente e partilham contigo as experiências que tiveram não é? sim e muitas vezes já aconteceu as plantinhas já são gigantes já não cabem nos vizinhos fazem o trabalho com vizinhos desta dimensão para os apelar de 5 a 10 centímetros de diâmetro às vezes 20 centímetros e o que acontece é que as raízes já saíram a planta ainda lá está mas já muito grande os bonequinhos já saíram já estão no fundo do baú no quarto dos brinquedos então a mudança que existe é precisamente essa é passar de um espaço para o outro e eles fazem e gostam de fazer e depois pegam nos bonequinhos e voltam a pôr mas já há a maneira deles como eles acham que é mais giro interpreta claro, já não é como foi da primeira vez é a dinâmica muito gira é a dinâmica muito gira é de eles poderem porque nada é estanco é como a natureza portanto aqui tudo se vai evoluindo e acho que isso é muito interessante e eles terem essa liberdade de poder tocar e desenvolver as suas narrativas também é muito giro pronto vamos fazer então assim e vamos imaginar que estamos num mundo mágico das falas posso fazer aqui uma questão pode as suculentas são plantas de interior elas aguentam perfeitamente de interior sim aguentam não há plantas provavelmente de interior todas as plantas vêm da natureza não é? mas sim são plantas que aguentam completamente no interior sim sempre com aquela premissa de que pouca rega não vamos estar a regar a nossa monstera e a nossa ficus e depois regar também em simultâneo a suculenta mas eu penso que essa é uma dúvida que persiste muito as pessoas querem saber se realmente as plantas resultam ou vão se desenvolver dentro de casa o ideal será sempre mais perto da janela porque elas gostam de luz e até para florir e tudo em algumas horas mínimas é essencial para fazer a patocínio sim de qualquer forma o que acontece muitas vezes é ficam mais esverdeadas há umas que têm uns tons mais cor-de-rosa por exemplo umas ganham umas pontinhas mais cor-de-rosa mas não apanharem tanta luz que não são mais verdes não é grave mas de facto o ideal será sempre luz e cruza porque a luz vai influenciar a cor vai influenciar porque é a fotossíntese que estamos a falar também ajuda essa parte e portanto é muito interessante perceber que a mesma planta perto de uma janela ganha umas tonalidades longe da janela ganhará outras para mim o mais importante nas suculentas e em moscados é efetivamente a rega nunca pensar ah hoje é dia de rega então vou regar todas as minhas plantas da casa incluindo o cato aos 50 porque enquanto que as outras se calhar precisam dois em dois dias ou uma vez por semana de água se estiverem em casa eles vão apanhar com o sol direto 15 em 15 dias uma vez por mês então a maior parte das plantas morrem a focada é pena não é porque de facto era tão mais simples porque era só não pôr água e tínhamos assim que resolvido exatamente e falando em pôr água vamos regar um bocadinho portanto depois de nós colocarmos as nossas plantinhas no sítio então o passo seguinte é rega vamos regar vamos nunca tentar vamos sempre tentar regar diretamente para a raiz ou para o substrato e nunca nas folhinhas ok não diretamente sobre a planta não é? não diretamente sobre a planta mas isso é uma regra geral não é? há plantas que gostam de ser pulverizadas não é? quando está mais calor não é o caso das suculentas como elas acumulam muita água não convém mesmo que isso aconteça agora esta é uma atividade que até devido à situação que estamos a viver na situação de pandemia é uma atividade que merece a nossa atenção nesta altura não é? eu acho que tudo que está relacionado eu acho que sim eu acho que sim e num livro grandes jardineiros pequenos jardins vou encontrar muitas soluções e soluções mesmo que nós podemos recriar em casa e muitas atividades portanto temos atividades extremamente ligadas ou seja da natureza ligadas à natureza que implica as crianças irem lá fora apanhar folhas ou apanhar outros elementos naturais mas depois temos atividades que são estritamente ligadas com a jardinagem quando vamos de férias como é que fazemos a nossa rega das nossas plantas então há uma maneira de explicar como é que é como é que isso é possível acontecer não é? e nas tuas redes sociais te dás essas dicas não é? sim 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 tens instagram e facebook não é? tenho instagram e tenho facebook exatamente qual é o teu instagram aproveita para divulgar é minimogarden e tens também uma página no facebook e tenho a página do facebook com o mesmo nome minimogarden agora pronto estou mais envolvida com o livro e acabo de fazer mais promoção ao livro apresento muito os trabalhos também que faço que são sempre mais coisas e mais pequenino mas sim sempre que há dúvidas as pessoas colocam e eu faço uma espécie de consultoria até mesmo por mensagem privada e é que tem corrido bastante bem graças a Deus e dás dicas sugestões portanto há sempre sim sim eu estou muito relacionada mais com as circulantes porque como eu trabalho muito com as crianças e para mim isto é as melhores plantas que há para começarmos a jardinar e o contacto com a natureza mas dás muitas sugestões eu tive a oportunidade de ver pelo menos o teu instagram e vi que tens muitas sugestões sim tenho de sempre esse cuidado e tenho de sempre responder também quando as pessoas me perguntam porque têm realmente aquela deixei-me morrer a planta ou esta manchinha é o que? qualquer um sinta-se à vontade para colocar a sua questão em mensagem claro que sim que tu ajudas se tiver uma alcança nem sempre é muito óbvio porque cada planta é uma planta e mesmo que seja da mesma espécie basta ela estar num tipo de vaso diferente um tipo um vaso de barro absorve muito mais a água onde o plástico não está atrás de uma janela está num alpêndro são pequenos pernais que acabam a fazer toda a diferença toda a diferença ao fazer consultoria de saúde da planta e que é simples de resolver é às vezes é muito simples de resolver às vezes é preciso perceber qual é exatamente o problema e o livro também tem isso tem uma espécie de guia de plantas em que nós dizemos assim ok a minha casa é meia sombra portanto que tipo de plantas é que realmente cabe o que é que funciona na minha casa qual é que é o melhor sítio a minha casa tem um sol espetacular ali a manhã toda então plantas de sol o que é que é melhor ou então plantas de sombra em que a luz é difusa não há nenhuma planta que goste realmente de sombra, sombra, sombra e no teu livro vem mencionada essas informações sim, sim está tudo indicado com a tal linguagem acessível acessível a ideia é sempre facilitar ou seja, tentar tornar que a jardinagem seja acessível a todos aos pequeninos vamos de uma forma assim mais de brincadeira com mais eu trouxe aqui elementos de decoração mais clássicos eu não costumo trabalhar tanto com estes trabalho com uns mais mas este é clássico portanto fica sempre é mais amoroso com aquela ideia da fada portanto tem desde o sapatinho da fada que foi à horta depois descalçou a portinha que vai entrar podemos colocar aqui isso é ter uma oportunidade para reaproveitarmos os brinquedos não é? aqueles bonecos que às vezes as crianças não ligam tanto não estão tanto na moda eu costumo dizer que são aqueles brinquedos que ficam no fundo do baú exatamente e ganham uma nova vida que vai indo para lá que é uma casa nova exatamente e depois podemos criar aqui uma zona de estar esta se calhar vamos fazer antes aqui uma zona de comida de comer aqui assim se calhar está um bocadinho fundo deixa-me lá ver se eu consigo este trabalho também permite-nos fazer por tentativas fazemos de uma vez depois não gostamos agitamos um pormenor a intenção é mesmo essa nós temos aqui um val não é? das fadas em que eu vou criar uma horta tenho aqui umas cercas e que eu vou colocar e vou fazer uma horta nós queremos comida muito saudável então tem desde a alface isto é tudo em miniatura portanto também precisa ter cuidado se for em que essas muito bocadinhas garantir que não tem tendência para pôr na boca e tem especialidade em arranjar essas corações nem sempre nem sempre é muito fácil mas vamos sentar estas são mesmo há feiras de miniaturas e nós eu tento sempre encontrar coisas que façam sentido mais propositadamente às feiras para tentar arranjar esse material não é? e depois isto funciona muito por escalas não é? portanto às vezes e também é um trabalho muito interessante para as crianças perceber a escala porque ao início para eles isso não é nada mas ter a ideia da produção de consciência com um boneco que se calhar é demasiado grande para o outro que está ao lado e isso parece que não é um raciocínio muito matemático e que funciona muito bem as pessoas começam a perceber ah ok então se é muito grande se calhar vai lá mais para trás e esse esforço é muito intuitivo não é? e acaba porque como veem o que estão a fazer conseguem perceber e conseguem e conseguem avaliar a situação e se calhar vou pôr aqui eu tinha dito que a nossa fada ou o nosso duende foi à horta e deixou aqui os sapatinhos vamos pôr aqui se calhar aqui assim umas cadeiras vou até trago um serviço de chá muito bem está muito completo aqui o nosso diário é verdade isto é uma proposta obviamente que eu acho que o ideal será sempre a criança pegar nos tais brinquedos de fundo do baú e dar-lhes uma nova vida não é? e essa nova vida eu acho que é muito interessante para as crianças muito interessante depois que as crianças brincam nesse espaço ou que deixam tudo intacto? ao início têm receio para não estragar para não estragar depois quando conseguem perceber ok se eu mexer não é necessariamente estragar eu até posso voltar a pôr no mesmo sítio onde estava e depois voltam a colocar no mesmo sítio as próximas vezes já vão recriar e interpretar o jardim delas isso é muito giro porque permite que elas consigam adaptar nós estamos só aqui a focar as crianças mas claro que os adultos também sentam-se à vontade exatamente estamos sempre a falar das crianças mas eu tenho a dizer que muitos dos meus vasinhos são para adultos porque há esta não é? os adultos gostam das coisas amorosas gostam das coisas fofinhas é que é um escravo de criança que é eterno que é eterno ou pelo menos deveria ser e mesmo colecionadores de miniaturas também adoram este tipo de jardins não é? porque é muito interessante podermos recriar eu até trago assim um frasquinho de pó de fada nós estamos a falar de coisas que são mesmo muito pequeninas vou pôr aqui ao pé dos sapatinhos aí depois eu começo a falar tudo em minuitivo porque é tudo muito pequenino é tudo em pequenino esta decoração tu pensaste propositadamente para o nosso workshop ou vai surgindo ou seja nesta aqui foi-me propositada o que eu tenho normalmente nos workshops é que tenho uma oferta grande de bonequinhos até mais personagens não tanto só de decoração barra cenário tenho mesmo pequenas personagens que a criança identifica-se mais tem normalmente algumas figuras humanas e muitos animais humanizados ou seja com ónimos e tal não realistas as crianças participam diretamente no teu workshop portanto agora é uma situação de efeito estamos em pandemia tem que ser no formato mas se tivéssemos aqui uma criança ela estaria a fazer isto comigo ou seja ela teria despejado a argila expandida teria-me ajudado a esticar a manta e existem muitas dúvidas? não existem muitas dúvidas mas eu percebo que eles estão muito pré-dispostos a aprender nós é que muitas vezes nós os adultos no dia a dia não temos a disponibilidade para os conseguir envolver nestas atividades porque isto apesar de tudo envolve tempo mais do que outra coisa qualquer acho que envolve muito tempo e alguma paciência da nossa parte e nestas rotinas muito complicadas nós temos devido a ter e agora não é diferente às vezes notamos que falta-nos aqui um espaço de partilha de família para ficarmos e ai onde é que eu ponho a couve ai onde é que eu ponho a alface e tudo isto conta e quando é partilhado em família ou entre irmãos ou com os pais é de facto um momento muito prazeroso e eu faço também workshops com pais e filhos que é giríssimo ver a dinâmica deles e sentes que os pais ficam mais envergonhados por participar nesses workshops que supostamente é mais para as crianças não não e o que eu sinto é que às vezes há perguntas que eu fico ah que engraçado eu não tinha a ideia que os adultos ainda tinham este tipo de perguntas e eu penso é a distância que estamos da natureza de facto às vezes é complicado eu às vezes pergunto o que é que vamos fazer plantar já expliquei o processo vamos plantar ou vamos semear e às vezes tem um adulto que me diz assim vamos semear então porquê? porque há uma distância há um fosso entre nós e a natureza porque se as pessoas pensarem um bocadinho não, claro que vamos plantar a planta já cá está nós vamos só transplantar de um sentido para o outro semear inclui a semente por a sementinha e é muito giro porque efetivamente os adultos sentem que também aprendem e aprendem através da criança ou seja, os adultos vêm acompanhar as crianças mas acabam depois também por intervir no workshop às vezes é reaprender relembram do que já aprenderam só ficaram tão distantes desta realidade e até mesmo da realidade é um conhecimento que ficou mais adormecido não é? é estamos ocupados com outras coisas exatamente não é? temos emprego contas para pagar é normal que isso aconteça mas podemos lançar todo o desafio Elizabeth podemos agora quando passar a situação de pandemia esperamos espaço rápido ah, espero que sim e fazemos um workshop presencial com a presença dos pais e dos filhos será ótimo sim, claro que sim eu até trouxe assim umas madeiras uns tronquinhos esses já foram feitos por ti essas madeiras? não, não talvez até podemos aproveitar material que nós julgamos que é desperdício isso, portanto é todo o material que eu uso exatamente é todo o material que eu uso nos meus workshops mas sim nós podemos ir não é? e buscar uns pauzinhos e cortar e fazer não é? tem aqui um machadozinho também deve acontecer por vezes o cenário fica fica montado de uma forma e depois à medida que vai aparecendo outros objetos vamos acrescentando não é? ah, sim começa de uma maneira e acaba pois não acaba não é? isso não tem fim eu vou fazer um caminho assim de pedras mágicas eu acho que o mais importante na parte da decoração é de facto a criança conseguir colocar aquilo que ela acha que é necessário ou aquilo que ela considera na criança ou até o adulto mas no caso da criança aquele brinquedo dá-lhe uma segunda vida e certamente deve passar por várias fases o que nós fazemos quando temos uma idade não é? depois vamos adaptando para a outra idade sim eu acho que é muito interessante também a criança há aquele brinquedo que não larga ah, mas passado uma semana ela já estriou tudo o que tinha para estriar aquele brinquedo portanto aquele brinquedo agora está numa etapa diferente da vida da criança e aqui é voltar a usar o brinquedo com um propósito diferente portanto é literalmente de dar-lhe uma segunda vida sim normalmente é mais aquelas datas festivas aniversários, natal vêm prendas novas e esquecemos os antigos e esta é uma oportunidade para irmos buscar os antigos exatamente porque muitas vezes até estão em ótimo estado não é? exatamente não há razão nenhuma para não se dar uma segunda vida e a mesma coisa acontece com as floreiras ah, eu adorava fazer mas não tenho uma floreira e não consigo ir agora comprar nenhuma se tivermos uma caixa se tivermos até uma gaveta basta que de facto se cumpram estas regras não é? da argila expandida o primeiro passo depois a manta e só depois o substrato para garantir que de facto haja uma boa disponibilização das plantas e até do objeto se o objeto não tiver pode-me pôr um saco de plástico no interior para garantir que a madeira não apodrece por exemplo com a rega aqui não há muita rega portanto não haverá muita esse perigo ou seja, tentar sempre olhar para o que temos em casa e ver que utilidade é que podemos dar a isto e também te pedem para seres tu a criar? já me aconteceu fazer in loco ou seja, no jardim de uma casa porque criar um recanto há pessoas que gostam mas sentem que se calhar não têm a aptidão para poder criar e que no fundo depois se calhar descobrem que até têm eu acho que se tentarem se calhar conseguem sim, eu acho eu não tenho dúvidas e pedem para seres tu a criar é? é, no caso dos jardins até faz mais sentido porque as pessoas ficam um bocado na dúvida que material é que podem usar e qual é o canto qual é o melhor recanto para o fazer não é? ah, mas onde é que eu ponho uma portazinha? mas fica assim no meio de uma árvore ou fica numa parede? portanto eu vou faço uma espécie de reparagem ao próprio jardim acabo por escolher um canto e crio de facto aí sim um mini jardim de fadas pode ou não ter plantio ou seja, eu posso levar plantas e voltar a plantar e recriar ali um canto ou então só com o que já existe no jardim da pessoa aqui se calhar o maior desafio ou digamos a maior dificuldade será talvez arranjar o material para compor todo este cenário não é? essas miniaturas sim, as miniaturas exato às vezes até idealizamos de uma forma mas o material não é o suficiente para podermos para em prática aquilo que pensamos também há muitas casinhas das bonecas não é? e muitas vezes por exemplo estas coisinhas assim estas cadeirinhas é de onde vêm portanto é de miniaturas que vêm de casinhas de bonecas e que nós podemos sempre adaptar e podemos apelar nas nossas famílias não é? se alguém tiver o material que se não quiser e nós agora fizemos aqui uma coisa muito cólica e muito fantástica de um jardim de fadas mas pode ser de dinossauros não é? temos vários dinossauros estão sempre na moda não é? estão sempre na moda os meninos adoram e colocam dinossauros a subir a montanha a descer a montanha uns com a cabecinha enfiada na planta a portar comer qualquer coisa da planta exatamente é um mundo é isso a imaginação como há bocado dizias não tem limites e para mim isso é que é o mais importante no caso das crianças poderem trabalhar com o que têm e eles conseguem eles trabalham e conseguem porque as mais pequenas não utilizaste foi para alguma razão? quer dizer é assim deixaste para o fim não é? porque tu explicaste que as maiores ficavam atrás e posso pô-las e posso pô-las agora nos recantos que eu acho que ainda vale a fazer sentido no entanto ela já está um bocadinho cheia também é um bocadinho aquela história do tentativa e erro não é? mas realmente há aqui um buraquinho que eu posso colocar esta pronto são aqueles ajustes tu falaste no início que montamos o cenário de uma forma e depois termina a outra não é? e nós depois podemos isto não está terminado não é? ah encontrei aquela planta tão bonita que é outra suculenta então vou encontrar um espacinho e vou colocá-la e também podemos substituir a planta não é? podemos sempre substituir a planta claro e aqui temos assim é muito importante de facto apertarmos o vasinho e puxar o vaso nunca a planta essa é a tua dica principal para retirarmos o vaso não é? e aqui o torrão vou tentar desfazê-lo já diretamente aqui também trouxe as topinhas não é? vejo daqui eu trouxe as topinhas sim podemos criar umas pedrinhas brancas também para dar um bocadinho mais de cor podemos pôr neste canto mas até convidam para ser familiar não é? no fim de semana em que as crianças podem ir com os pais apanhar as espinhas por exemplo as espinhas ou os pauzinhos e depois cortar para fazer a lenha até mesmo pequenos caroços ou bagas também funciona muito bem quando são pequeninas nós pensamos que já não tem utilidade nenhuma e afinal até pode ser muito criativo eu acho que sim pronto e depois podemos pôr já fiz aqui um caminhozinho de pedras mas agora posso dar um bocadinho mais de cor com mais pedrinhas aqui ao pé da porta afinal isto é para aqui é tudo quem entrar aqui depois é o mundo mágico nós também temos essas pedras na nossa loja se calhar não há sido uma escala tão reduzida aqui nem precisa ser tão reduzida porque de facto temos bastante espaço e portanto não há necessidade de ser tão pequenino na natureza também há pedras todos os tamanhos até isso nós podemos brincar não é? tem uma pedra maior no canto pedras mais pequenas no outro não há pedras iguais são parecidas mas iguais não então também é muito interessante lá está a história da escala da proporção a criança ter essa noção e aprender sempre que fazem qualquer tipo de trabalho manualidade estão a aprender não só na desenvoltura dos gestos ou da metricidade fina ou grossa mas também conseguem depois perceber quais é que são as necessidades da própria criança ou no caso das plantas não é? e começam a tentar compor se calhar eu gosto mais assim se calhar eu gosto mais assado não é? e vão pensando e vão ajustando e isso é uma parte do crescimento tu quando fazes a recriação de um cenário é sempre diferente sim pode ser um dos mais parecidos não é? mas fica sempre diferente sim, sim, é sempre diferente é sempre diferente mas que não seja porque as plantas são diferentes já me aconteceu em vasos as pessoas pediram ah, eu gostava mesmo de um mini jardim igual àquele que publicou no Instagram e disse eu até vou usar as minhas figuras e até posso usar a mesma planta mas a planta vai ser sempre diferente ou um bocadinho maior ou mais esticadinha ou está mais verde ou está em flor ou não está portanto é sempre diferente claro isso é uma variedade e nós é que nos apresentamos com grande e vasta é a natureza porque a mesma planta da mesma espécie é diferente e isso é muito interessante perceber eu vou só acrescentar já que tenho aqui mais uma vai colocar a terceira pequenina, não é? é, vou pôr ali num cantinho já que estamos a falar das plantas pequeninas e estás a retirar do vaso qual é a dica para os catos que tu falaste exatamente eu ao bocado falámos sobre isso exatamente os catos como tem os piquinhos muitas vezes assustam os pequeninos e até os adultos atenção eu normalmente dou duas sugestões que são muito práticas vou só colocar este aqui temos umas folhas temos o cato imagina que é deste tamanhinho temos aqui o nosso cato daqueles com imensos picos que só de olhar me sou a arrepia-se não é? então o que é que nós fizemos? amachecamos-nos duas ou três folhas de jornal para ficarem bem maleáveis à medida da nossa mão fazemos este gesto que já tínhamos feito anteriormente com a plantinha portanto este gesto aplica-se para todas as plantas para todas as plantas todas mesmo sempre que queremos transplantar e eu vou depois dar-me um lugar para soltar no fundo as paredes do nosso torrão do vaso o que eu vou fazer é apertar a minha mão está com o jornal eu vou encaixar aqui o cato e eu vou puxar o vaso e o jornal com o jornal por baixo com o jornal portanto o jornal vai funcionar como se fosse uma pega uma luva o torrão ou seja esta parte imaginemos que isto é um cato envolvemos o cato no jornal exatamente temos aqui a folha do jornal fazemos assim esta parte não pica porque é só as raízes portanto nós podemos perfeitamente mexer aqui com a folha do jornal colocamos não temos jornal em casa um pedaço de cartão cortamos uma tira conforme mais ou menos o tamanho do cato e dobramos a tira e fazemos isto com o cartão portanto fica assim no fundo é uma superfície que envolve o cato para não margoarmos as nossas mãos e fazemos uma espécie de pinça em que colocamos aqui o cato já fizemos este movimento não é aportamos estamos aqui com a nossa pinça de cartão e vamos puxar 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 o nosso balse pronto e é super seguro ou seja a criança não vai a criança o adulto acaba por nunca se picar porque de facto o que depois fica à mostra ou o que fica de fora é só as raízes e essas não têm qualquer tipo de perigo e desta forma as crianças também ganham um respeito pelas plantas não é ganham a consciência e a responsabilidade exatamente e depois perdem o medo percebem que a planta até pode ser relativamente perigosa mas se eu tenho maneira de controlar isso então ela já não é perigosa para mim tenho que ter esse cuidado porque eu sei que ela de facto é perigosa que me pode picar mas eu sabendo como é ganho a confiança e o que nós precisamos é de crianças confiantes não é que não tenham medo de fazer sempre tudo e que aos poucos vão ganhando confiança e vão fazendo cada vez mais e melhor e acho que é nisso que também se ganha bastante com o contacto com a natureza é isso e o respeito pelo tempo não é nós estamos agora habituados é que tudo aconteça assim de um momento para o outro e a natureza apesar de tudo leva o seu tempo não é a natureza dentro de casa ainda leva mais tempo não está exposta às condições naturais portanto somos nós que queremos essas condições na nossa casa aqui assim a criança realmente aprende a respeitar a natureza e essa responsabilidade e pronto basicamente peço-te agora que resumas assim rapidamente rapidamente os passos exatamente o que fomos fazendo passo a passo e agora de uma forma conclusiva conclusiva o mais importante para estas plantas sejam elas suculentas ou cactos é de facto o excesso d'água não haver excesso d'água nós não queremos matar as nossas plantas este é um conselho fundamental sim vou sempre repetir eu sou aquela pessoa chata que está sempre a dizer o mesmo mas que é essencial claro para isso o que é que nós conseguimos a argila expandida é o ideal senão também pode ser pedrinhas não é aquele cascalho mais miudinho também ajuda a que a água deixa a argila tem a vantagem de de facto absorver a água depois é tanto a manta geotêxtil que nós também colocamos até em hortas ou até mesmo quando se planta a relva também se coloca a manta geotêxtil para evitar ervas daninhas por exemplo nos nossos jardins usamos essa manta para que não crê a erva daninha aqui é mais para filtrar o excesso da água o substrato convém ser sempre o adequado ou seja nós aqui usámos este para cates e suculentas mas não iria usar este para outro tipo de plantas não é portanto convém sempre confirmar que vamos usar o substrato isso também é importante claro que sim no caso destas plantas porque é que é tão importante porque este substrato é de facto mais aronoso elas vêm de onde? do deserto do deserto tem areia portanto quanto mais aronoso melhor aliás nós fomos à praia às vezes encontramos umas plantas nas dunas é que lá é tudo suculentas e elas estão em plena areia portanto são plantas que gostam de areia e dispostas ao calor e dispostas ao calor muito calor muito calor portanto elas gostam de facto de luz direta e pouquíssima água acho que é sempre uma boa dica as pessoas pensarem qual é que é o habitat natural daquela planta e a hora que sei para tentar recriá-lo na minha casa tentar recriá-lo no meu vaso então essa é uma questão que devemos fazer então escolhemos a planta e tentar saber qual é o seu habitat para depois cuidar exatamente da melhor forma claro normalmente as plantas que chamam as plantas de decoração que são as plantas que nós temos em casa a maior parte das vezes essas plantas vêm da Amazónia portanto elas são plantas de meia sombra não são de sol ao contrário nós pensamos ah mas vêm dos trópicos e vem muito calor sim mas elas são de facto elas vêm de um sítio de uma selva onde muitas vezes têm aves muito maiores que fazem sombra sobre elas e o sol quando vai rodando o que acontece é que a sombra das aves maiores tapa as e portanto elas só em sítio sobre essas plantas então elas só são plantas de meia sombra não são de sol inteiro é muito interessante sim sim as árvores por exemplo são de sol inteiro é sol o dia todo então a árvore de fruto tem mesmo que ter sol o dia todo é difícil manter uma árvore faz isso pois claro isso depois vai dependendo vai sempre depender mas então nós conseguimos perceber de onde é que vem a nossa planta conseguimos depois tentar adaptar as condições que temos portanto eu quando olho para a minha planta que é uma suculenta eu já sei que tipo de planta é que é portanto já sei que tipo de cuidados é que ela vai ter e lá está excesso de água não porque se ela não vem do deserto ela não vai nunca custar de muita água até porque nós percebemos que ela tem água no corpinho delas exatamente é uma das características tanto dos catos como das suculentas é que de facto nós sentimos que elas são sonchudas não é que elas têm água aliás é aquele esponjoso esponjoso é aliás se nós conseguíssemos e poderíamos sempre fazer pegar uma destas pétalazinhas uma folha chamo pétala mas na verdade é uma folha pegar nela vai ter uma raiz pequeninha vai nascendo vai nascendo vai nascendo vai nascendo chama-se é propagação não é da raiz portanto é uma das maneiras de nós aumentarmos a nossa produção de plantas é fazendo essa propagação não é por estaca é assim por funinhas e é muito interessante as crianças às vezes fazerem faz muita história do feijão não é no aludão exatamente é o que aprendemos da escola logo na primária não é aqui também é muito interessante a criança quando às vezes estamos a manusear a planta e elas são muito sensíveis e cai uma pétalazinha ou uma que esteja em condições e nós basta deixar assim no substrato e ela cria logo raiz vai se desenvolver muito rápido é muito interessante é muito giro é muito giro mas o que é que nós podemos dizer mais sobre estas plantas e tudo o que eu digo acerca das chocotas é aplicado aos cactos está bem portanto são mesmo da mesma família a informação é para os dois é aplicada aos dois exatamente o que é que nós podemos dizer mais efetivamente elas têm nomes muito interessantes nós temos muitas muitas chocolentas e há umas mais conhecidas do que outras estas que são em forma de flor são as mais conhecidas mas há em muitas e há quem faça coleção e é muito interessante perceber o quão grande é e é muito e em laboratórios já estão fazendo outras plantas também também é muito interessante perceber isso que a natureza vai evoluindo também com a mão do homem há plantas que nós achamos que são completamente naturais e que não são mas é ótimo ótimo no sentido em que de facto nos permite conhecer melhor a planta e depois permite-nos também encontrar as melhores condições para a ter e isso deve nos seguir pronto mais o que é que nós podemos dizer mais já falámos da água que é importante então a nossa drenagem com a argila expandida a manta geotêxtil que funciona como se fosse um filtro não é? o substrato sempre com os nutrientes necessários para os nossos tipos de plantas isto é com mais pessoas há pessoas que gostam mais de um tipo de comida outras gostam mais de outra as plantas são idênticas há algumas que têm umas necessidades diferentes portanto um substrato adequado com qualquer ser vivo exatamente demais e depois muitas vezes o que nós também colocamos mais perto das plantas e não necessariamente no cenário pode ser casca de pinheiro por exemplo porquê? não só absorve também a água que fica cá por cima e portanto vai escorrendo devagarinho além do aspecto decorativo também tem um aspecto funcional e também protege no caso de estarmos cá fora num espaço exterior como é uma rabanada de vento não leva ao substrato porque aquilo faz sempre um bocadinho mais de peso e protege também protege de algumas formiguinhas ou aqueles mosquinhas que aparecem esse aspecto também é importante temos em conta que somos quando o exterior pode chover pode fazer muito vento e destruir o nosso cenário eu aconselho sempre a casca de pinheiro até nas plantas que nós temos em casa portanto é sempre uma prevenção uma boa camada de casca de pinheiro ajuda muito até a manter as plantas que precisam mais água colocando a casca de pinheiro quando regarmos podemos fazer uma espécie de buraquinho regamos aí e voltamos a pôr a casca de pinheiro essa casca que nós aí temos vai permitir que a água fique lá ou seja conserva a água e a nossa planta não precisa ser renda tantas vezes porque de facto tem lá a água porque a casca faz com que isso fica ali retida isso também é muito interessante e depois é muita imaginação há muita imaginação esse é até o ingrediente aqui principal para a nossa tarefa sim para mim o mais importante para mim acho que se calhar para todos os educadores e pais é de facto deixar essa liberdade a criança poder por exemplo chegar à loja e poder escolher as plantinhas ah não podemos fazer uma coisa tão grande fazemos algo mais pequeno não há problema nenhum não fazemos uma coisa tão faz mal algo mais pequenino e a criança poder escolher no fundo permite-se fazer tudo permite-se fazer tudo não há algo certo e errado e ao reaproveitar também os tais bonecos e quando nós damos bonecos pode ser outra coisa qualquer nós podemos fazer algo só com pedras coloridas por exemplo não temos que ter sequer figuras ou figuras humanas ou bonequinhos e podemos ter uns bonecos numa altura e depois mudamos e já temos o cenário completamente diferente mas algo mais minimalista podemos fazer só uma composição de plantas só com pedra colorida ou só pedra preta ou só depende também um bocado da decoração se for para a decoração de nenhuma casa não é? o mais importante é isso é que de facto a nossa imaginação possa ir e desta forma promovemos um convívio familiar não é? completamente Elizabeth quero-te agradecer muito a tua presença está um trabalho muito giro muito original obrigada permite o envolvimento familiar como nós referimos aqui e muita imaginação porque qualquer um pode fazer de uma forma e adapta para a outra relembro que o teu livro vai ser lançado no dia mundial da criança não é? no dia 1 de junho temos o lançamento do teu livro já está em pré-venda como tu preferiste espero que seja um sucesso certamente vai ser com as dicas e a tal linguagem que é muito importante é muito importante principalmente se é direcionado para crianças não é? exatamente eu costumo dizer que é um livro inclusivo ou seja de facto permite a todos chegar a todos e isso para mim é o mais importante é um livro para as crianças que os pais também vão querer ler não é? com certeza e é um livro de referência não é aquele livro de história que nós lemos é linda mas vou guardar este livro pretende ficar na nossa prateleira na nossa estante sempre que surgir uma dúvida de jardinagem já tenho onde ir exatamente vai ficar para sempre para que o programa sempre relente é um livro de referência pelo menos foi assim pretende ser ok uma vez mais obrigado Elisabete pela tua presença e esperemos ver-te brevemente obrigado quem sabe já presencialmente em situação ah isso era ótimo ótimo muito obrigada obrigado quanto é assim que esteve a assistir também o nosso muito obrigado obrigado por ter estar desse lado no próximo fim de semana não vamos marcar presença porque estamos em fase de preparação do nosso evento dias da casa sustentável este evento irá ter irá acontecer no dia 4 e 5 de junho uma forma de comunarmos também o nosso dia mundial do ambiente vai ter bricoalas workshop repercafé no fundo vai haver dicas para uma casa mais sustentável já sabe que o nosso workshop fica disponível de imediato na nossa página do facebook e mais tarde também nas nossas redes digitais e no nosso site e também no nosso canal do youtube roamerlan.pt de nossa parte muito obrigado por ter estado desse lado o nosso muito obrigado e uma boa tarde tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto